E aí pessoal, voltei gravando mais um vídeo aí, dessa quarta-feira dia 14, onde eu já bati a minha meta em 12 minutos de 500 reais, depois eu entrei, encerrei o vídeo, entrei alavancado nas minhas operações, seguindo o meu operacional, respeitando o meu gerenciamento, respeitando a minha conta, que é o principal de tudo, e aí estou aí, na minha última operação do dia, já estou com um resultado bem positivo, bem positivo, e aí a gente só vai ver se o preço vai bater o nosso alvo lá, ou se ele vem buscar o meu stopzinho aqui, que está aqui, meu stop dessa operação já está aqui, eu posso até colocar no 0x0, é que se eu espremer muito, é provável que ele me tire da operação, tá, porque ele ainda está numa zona aí de vendedores, e eu estou comprado nesse mercado, eu preciso ver se o mercado realmente está no apetite de subir e lá buscar meu alvo, meu alvo é aqui, tá, por isso que eu deixei meu stopzinho aqui, porque pode ser que ele ainda venha buscar o stop, pega mais uma liquidez, venha buscar mais liquidez, para depois, se ele quiser subir, subir, ou então ele vem para rasgar e buscar o fundo, e a gente tem alvo lá no fundo também, e a gente assim, não adivinha para onde o preço vai, a gente só segue o preço, independente do que o preço está fazendo, a gente sempre está protegendo a nossa operação, tá, independente se você já está bem positivo, vai protegendo a sua operação, vai ficando tranquilo aqui, ó, tá, eu entrei aqui ó, num topinho, tá, próximo de uma zona de proteção de vendedores, eu entrei comprado aqui ó, tá vendo, bem aqui eu entrei ó, então eu entrei em uma operação de alto risco, acreditando que ele vem buscar no mínimo aqui ó, tá, e eu estou aí na operação, se essa última operação aqui não der certo, eu saio aqui ó, não estou com meu lucro no bolso, e é assim que você tem que fazer todo dia, tá, põe o dinheiro no bolso, e fala aí, mercadão, tchau, obrigado, e amanhã tem mais, se você fizer isso todo dia, você vai ganhar dinheiro todo dia, vai guardar o seu dinheiro todo dia, vai aumentando o seu capital, vai aumentando o valor que você tem lá na tua conta de investimento, trade é maravilhoso, ele te permite aí fazer uma alavancagem muito, muito, muito grande do seu capital, mas você tem que saber usar essa alavancagem, pra não fazer besteira, tá, pessoal, senão você fica fazendo besteira e perde dinheiro nesse mercado, da mesma forma que ele te dá muito dinheiro, ele tira muito dinheiro de você, né, então você tem que gerenciar a sua operação, protegendo sempre o seu capital, é porque quem prioriza o ganho, esquece da proteção, e o principal nesse mercado aqui do day trade, não é o ganho, é a proteção do teu capital, quando você mudar isso no teu operacional, quando você incluir isso no seu operacional, você realmente vai ganhar mais dinheiro, ou vai ganhar dinheiro, se você não ganha dinheiro, você vai começar a ganhar dinheiro quando você entender isso, que o gerenciamento de risco é o mais importante, então ao invés de você entrar no trade, preocupando com quanto você vai ganhar, você tem que entrar no trade, preocupando em eu não quero perder, tá, ou se perder, eu aceito perder tanto, você define o seu stop e o seu take de ganho, e aí você vai entrar na operação, avalie o mercado, busque as melhores oportunidades para fazer os seus trades, acredite no seu operacional, lembrando aquilo que eu falo sempre, tá, se o seu operacional não encaixou naquele dia, você tem duas opções, encerrar as operações e voltar no dia seguinte, ou esperar mudar o ciclo do mercado, tá, espera mudar o ciclo, o mercado é cíclico, ele muda de hora em hora, e aí você vai conseguindo melhorar os seus resultados, sempre respeitando o seu gerenciamento de risco, não enche a mão nos contratos, olha, eu tô aqui, ó, com saldo de 4 mil, eu poderia estar operando aqui, ó, com 30 contratos, 40 contratos, você viu aí com quantos contratos eu tô nessa operação aí, que é a minha última operação hoje, tô só com 4 contratos, por que que eu tô só com 4 contratos, eu não tô com 10, com 20, porque eu já bati a meta, já ganhei dinheiro, e o meu interesse maior aqui, é proteger o meu dinheiro, eu não tô preocupado agora, ó, eu vou proteger no zero aqui, ó, essa operação, eu não perco mais nada, tá, se ele voltar, ele me tira, mas também não perco nada, e enquanto eu estiver na operação, eu vou surfando junto com o preço aí, ó, eu vou surfando no mercado e só seguindo o preço, lembrando que, ó, o preço não vai sempre pra cima ou sempre pra baixo, ele sempre corrige, tá, pessoal? Ele vai corrigindo o mercado, funciona, ele se movimenta em ondas, se você conseguir assimilar o que eu tô falando e acrescentar isso no seu operacional, você vai entender a movimentação do preço, se você ficar lá procurando o setup mágico, ah, o sinalzinho, o candle mágico, cara, você nunca vai ganhar dinheiro nesse mercado, você tem que entender que você precisa aprender a movimentação do preço, é isso que vai te fazer ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Eu vou já subindo o meu stop aqui, tô protegendo a minha operação, e se ele não bater meu ovo lá, tudo bem, bom também, o importante é você proteger o seu capital, proteger sua operação, é isso que você tem que entender, tá? Quando você acrescentar isso que eu tô te falando ao seu operacional, aí você vai se tornar um trader consistente, um cara que ganha dinheiro, um cara que vive de mercado, você só vai poder falar assim, eu vivo de mercado, depois que você fechou 3 meses positivo, pagou DARF 3 meses, aí você pode falar assim, eu vivo de mercado, entendeu? 3 meses, respeitando o teu operacional, e não é assim, por exemplo, você começa operando lá com um contrato, dois, cinco, contratos, dez, começar com dez é loucura, você vai quebrar, quantas contas você abastecer com o seu dinheiro, você vai quebrar, tá? Então eu não aconselho você fazer isso, por isso que a gente fala pro iniciante, começa com um contratinho, sente o mercado, aprende a operar, entenda a movimentação do preço, depois você vai aumentando o número de contratos e vai buscar mais resultado na sua conta. O importante quando você tá começando não é o valor que você vai ganhar, o importante é você proteger o teu capital e não perder, não importa se você vai ganhar 20 reais por dia, 30, 50, 100, não é isso que importa, o importante é você não perder dinheiro, tá? E quando perder, perder pouquinho, respeitar o seu gerenciamento, tá? É assim que você vai se tornar consistente nesse mercado, só assim. Se você assimilar isso que eu tô te falando, a probabilidade que você se torne um trader consistente, ela é enorme, enorme. Por que que a maioria das pessoas desiste desse mercado maravilhoso? Desiste porque elas querem entrar aqui socando a mão nos contratos, achando que vai ganhar dinheiro fácil, achando que ele vai ficar milionário da noite pro dia, aí ele se ilude lá com os vídeos que ele vê no YouTube, ele vê o cara que entrou pra fazer um resultado nesse aí, você tem que ter muito dinheiro na conta. Você não vai fazer esse resultado aí com 5 mil reais na sua conta. Percebe? 5 mil reais já é muito dinheiro, tá? Você não vai conseguir fazer esse resultado aí de 4 mil com 5 na conta. Pra você fazer esse resultado aí, você tem que ter no mínimo 25 mil reais na conta e saber o que está fazendo, tá? Não adianta você se iludir de achar que você vai colocar milão na sua conta e que você vai fazer mil, dois mil, três mil por dia. Não vai fazer, tá? Não vai fazer, você vai perder o teu dinheiro. Porque você vai entrar alavancado, quando você ganhar um pouquinho, na sorte, porque você não sabe o que está fazendo, você vai entrar mais alavancado e vai perder tudo. Tudo que você ganhou, o que você tinha na conta, vai se frustrar, vai ficar chateado e vai falar aquilo que todo trader que perde dinheiro fala. Pô, o mercado está me roubando aí, ó. Ele me tirou da operação, mas me tirou, ó o meu lucro aí, ó. 4,350. Eu preciso operar mais hoje? Não. Eu tenho alvo na operação? Tá ali, ó. A minha setinha está mostrando onde está o alvo da minha operação. Por que que eu saí da operação, então? Ele me tirou. Eu espremi o stop e ele me tirou. Por que que eu não entro de novo? É porque eu já bati a meta. Você tem que ter o quê? Disciplina. Disciplina. É isso que vai te tornar um trader consistente. É a disciplina. Se você ficar na ganância, ah, eu fiz 4.350 reais. Agora eu quero fazer 5 mil. Se você se deixar dominar pela ganância, você vai perder tudo o que você ganhou. Você não vai ter consistência nas suas operações. E aí você vai ser sempre um trader frustrado. Até o dia que você desistir. Porque você só perde dinheiro. Então, olha, eu te aconselho. Tá? Porque passei por isso. Eu aconselho você. Entra de leve. Sente o mercado. Aprende a fazer o trade. Entende aí o que você está fazendo. Aprenda o que significa as marcações do gráfico. Aprenda a marcar o teu gráfico. Aprenda a seguir. E desenvolva um operacional. Segue o teu operacional. Acredita no operacional. Aí você vai se tornar um trader consistente. Não adianta você ficar aí clicando que nem um louco. Achando, achando que você vai ganhar dinheiro. Porque não é assim, tá pessoal? Parece fácil, mas não é fácil. O mercado, ele não é fácil e nem é difícil. Você só precisa de conhecimento. Nesse mercado, o dinheiro muda o jogo. Tá? Lógico, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você pode ganhar. Porém, o conhecimento, ele muda a tua história. E é isso que você tem que ter em mente. Tá? O dinheiro muda o jogo. Mas o conhecimento muda toda a sua história. E é isso que você tem que ter em mente. Primeiro, adquira conhecimento. Depois, você se preocupe em ganhar dinheiro. É assim que funciona, tá pessoal? Ó, eu vou entrar uma operaçãozinha vendida aqui. Vou deixar meu stop aqui em cima, ó. Eu vou aceitar o meu stop aqui em cima. E vou colocar o alvo dessa minha operação aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vamos ver se ele vem, se não vem. E aqui a gente vai fazendo o nosso trade tranquilo. E eu não preciso mais... Lembrando que eu não preciso mais operar. Fiz uma operaçãozinha aqui só pra... Pra dar um movimento que eu gosto de... De ficar tradeando. Assim, mas lembrando você, você não precisa mais. Ó, eu vou proteger no zero aqui, tá? E vou esperar ele bater meu alvo aqui. Se não bater, ele me tira no zero lá. Tá bom também. Eu só fiz pra... Pra brincar. E aí você faz o que? Ah, você vai brincando, ué. Quando você sabe o que você tá fazendo, você vai brincando. Ganhar dinheiro brincando. É muito gostoso ganhar dinheiro. Quando você adquire conhecimento através do treinamento, do tempo de tela, da dedicação... Cara, você é fantástico. Esse mercado é maravilhoso. Não tem o que falar. Você tem que entender que onde tá o dinheiro? Onde tá o dinheiro é que você tem que ganhar dinheiro. Quem trabalha pra pobre, pede esmola pra dois. Aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Nesse momento, nessa operação que eu entrei, estão sendo negociados 4 bilhões e 380 milhões de reais. Será que tem dinheiro nesse mercado? Poxa, é só você parar e pensar. Você entende isso? São 4 bilhões e meio agora de operações. Em operações. Nesse momento do mercado. Então assim, é aí que tá o dinheiro no mercado financeiro. É aqui que você vai ganhar dinheiro. É aqui que você pode mudar a história da tua vida. Que você pode mudar o destino da tua família. Que você pode adquirir, sabe? Com o tempo, é claro. Não vai ser da noite pro dia. Mas você pode adquirir tudo aquilo que você sempre sonhou. Sabe? Você pode se tornar um trader consistente. Desde que você tenha disciplina. Seguir o gerenciamento de risco. Sabendo que você não pode perder. Tá? Não é que não pode perder. Você vai perder dinheiro. É normal. Mas você não pode perder mais do que você ganha. Então você tem que fazer o que? Proteger. Ó, ó. Eu não precisava proteger meu crédito. Preciso sim. Por que não? Ó, eu vou protegendo. Ó, eu tô te ensinando como que eu opero. É assim que você vai ganhar dinheiro nesse mercado. Quando você entender que você tem que proteger essa operação. Esperar o mercado reagir. A movimentação da zona onde tá o preço. E aí você tem que entender. O mercado vai continuar descendo. O mercado não vai continuar descendo. Meu alvo tá aqui, ó. Só pra iniciar essa operação. Tá? Eu protegi aqui. Lembrando que ele pode vir até aqui, tá? Ele ainda pode fazer um pullbackzinho pra continuar descendo. Como ele mostrou um candle de força muito grande aqui. Eu fiquei rendido nele e coloquei meu stop bem curto. Coloquei meu stop aonde? Aqui, ó. Nessa minha marcação aqui, tá vendo? Ó. Ó a marcação. E eu tô deixando meu stop nela. Ah, se ele subir e dar uma picotada lá pra cima e depois descer. Tudo bem. Eu já fiz um dinheirinho a mais aí, ó. É assim que você tem que entender. É isso que você tem que aprender a fazer, ó. Ah, ele me tirou. Que pena. Tá bom. Eu fiz um dinheirinho a mais. Numa operaçãozinha rápida. Só pra te mostrar que é possível. É possível você ganhar dinheiro quando você sabe o que tá fazendo, tá pessoal? E aí você vai pôr o dinheiro no bolso todo dia. É só você entender que pra ganhar dinheiro nesse mercado, você tem que ficar tranquilo. Não adianta ficar desesperado e não adianta ficar com achismo, tá? E o preço não caminhou na direção do teu trade, você vem e encerra o trade. E acaba. Acaba com o sofrimento, encerra a operação, vai fazendo o seu trade, vai protegendo o seu capital. Se ele tirar você, você entra de novo. Não se preocupa com, ai eu vou fazer um monte de trade, ai eu vou ter um monte de taxa. Esquece cara, a taxa é tão pequenininha. Hoje a maioria das corretoras te oferecem a corretagem a custo zero, tá? E as taxas de emolumentos são pequenas. Você acha que eu vou pagar quanto de taxa aqui? No que eu ganhei hoje. Vai dar uns 200 reais de taxa aqui, ó. Então assim, cara, você tem que ficar, perder esse costume de pensamento de pobre. Esses paradigmas que te impedem de evoluir e ganhar dinheiro nesse mercado, tá? E assim, você tem que vir com o pensamento de vencedor. Você tem que falar assim, eu vou entrar no trade, eu sei o que eu estou fazendo, eu aceito o stop de X e quero ganhar tanto nesse trade. E ai você busca o que tiver mais próximo. Você não precisa deixar stopar, se você viu que a tua operação não fluiu na direção que você queria, você não precisa deixar bater o teu stop, você pode encerrar ela antes. E se você ver que a tua operação tá fluindo rápido pro teu objetivo, você pode esticar o teu objetivo. Você pode aumentar o seu ganho na mesma operação. E assim você vai se tornar um trader consistente. Você percebe que dá pra ganhar dinheiro no mercado? Eu tô te mostrando aí. Dá pra ganhar dinheiro. Desde que você saiba o que você tá fazendo. E ai ó, não importa se você vai tá operando o comprado ou vendido. Não importa se você tá entendendo o que é que o preço tá fazendo. É simples assim. É isso, você tem que entender o que é que o preço tá te mostrando. E quando você não tá entendendo, você tem que fazer o que? Estudar. Estudar pra aprender. Pra você poder entender o que é que o preço tá fazendo. Então, quando você se dedicar aos estudos e tiver aí um tempo de tela, tiver paciência pra operar, tiver um entendimento maior, aí você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Até lá pessoal. Você tem que aprender a ser paciente, ficar tranquilo, segurar a mão nos contratos, não encher a mão nos contratos, preservar o seu capital, seguir o gerenciamento de risco, aceitar o seu estoque diário e não querer recuperar. Não existe recuperação de dinheiro. Você ganha outro dinheiro, você não recupera o que você perdeu, tá? E assim, quando você começar a mudar o seu mindset e entender o que eu tô te falando agora, você vai sim se tornar um trailer consistente. Tá bom? Foi só mais um vídeo pra gente encerrar as nossas operações de hoje. Eu não vou operar mais, eu tô tranquilo, tô contente com o meu resultado e é isso que você tem que aprender. Seja o seu resultado de vinte reais, cinquenta reais, cem, quinhentos, mil, não importa. Porque cada um tem um tamanho de conta e cada um tem uma realidade. Mas você tem que se dar por satisfeito com o dinheiro que você ganhou trabalhando no mercado. Só assim que você vai se tornar um trader consistente, que ganha dinheiro, que vive de mercado financeiro. Tá bom? Pessoal, desejo a todos vocês excelentes trades. Eu espero que você estude, que você adquira conhecimento e que você também possa viver de mercado. Tá bom? Muito obrigado. E assim, sabe o que eu faço agora? Eu falo assim, ó. Mercadão, tchau, obrigado! Porque em duas horas de mercado, são 11 horas, duas horas de mercado eu pus 4.400 reais no bolso. Tá bom pra você? Pra mim tá bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado, um abraço e um ótimo dia a todos. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!